António Mardel, amigo de longa data, magnífico, é lindo, somos parceiros há uma data de tempo de música e é por isso que tinha que ser ele a vir ajudar-me aqui e a fazer um bocadinho de música comigo. Já somos amigos há 30 anos, quase 30 anos e partilhamos o blues e muita coisa, muita música, muitos projetos, muitas noitadas, muita curtição e é um bom irmão que eu tenho aqui, Tonico. Vamos embora, então vamos fazer o This Masquerade de Leon Brussel e é assim... ... 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 Weeping disappear Every time I see your eyes No matter how hard How hard I try To understand the reasons why We carry on this way Well, we're lost We're lost in this masquerade In the masquerade In the masquerade Oh, in this masquerade We're both afraid to say We're just too far away From being close together From the side We try to talk it over But the words got in the way Yes, we're lost inside This lonely game we play Thoughts of leaving disappear Every time I see your eyes No, 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 no No matter how long I try To understand the reasons why We carry on this way Yes, we're lost We're lost We're lost In the masquerade In the masquerade Oh, yeah In the masquerade In the masquerade Yeah, yeah In the masquerade In the masquerade In the masquerade 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 26 Um clássico Que nós já tocamos há 30 e tal anos Há 20 e tal Muito bom Vamos aí Solas neste Fazem uma cena Seja com as vossas O que já relatamos em potencial? Sejam bem Sejam bem Sejam bem , vamos lá Sejam bem Oh, get your kicks on Route 66 Well, it winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way So, get your kicks on Route 66 Now, listen up Now, if you're going through St. Louis And Joplin, Missouri Oklahoma City It looks mighty pretty, you'll see Amarillo Gallop, New Mexico Flex of Arizona Don't forget Wynonna Kingman, Barstow, San Bernardino Won't you get hip to this timely tale? When you make that A California trip So, get your kicks on Route 66 If you have a plan to motor west Oh, travel my way Take the highway That's the best Oh, get your kicks on Route 66 Give me one more Oh, get your kicks on Route 66 Oh, get your kicks on Route 66 Yeah, I think so Yeah, I think so